O aumento do número de novos casos de Covid-19 associado ao início do novo ano escolar levaram a que o Governo voltasse a declarar o estado de contingência em Portugal e a adotar medidas mais restritivas para as atividades económicas. Pela pertinência e importância deste assunto, vamos neste vídeo dar a conhecer os aspectos cruciais para a vida das empresas. De forma geral, a partir do dia 15 de setembro e pelo menos até o próximo dia 30, os estabelecimentos comerciais não podem abrir antes das 10 da manhã. Ficam de fora desta exigência salões de cabeleireiro, barbeiros, institutos de beleza, estabelecimentos de restauração e similares, escolas de condução e centros de inspeção técnica de veículos, bem como ginásios e academias que podem continuar a abrir antes das 10 da manhã. Igualmente excluídos desta medida, ficam os estabelecimentos que vendam bens e serviços de primeira necessidade, ou seja, aqueles que durante a fase de confinamento puderam estar a funcionar abertos ao público, nomeadamente os estabelecimentos de comércio alimentar, farmácias, oculistas, entre outros. O horário de encerramento para o comércio em geral deverá ocorrer entre as 20 e as 23, podendo as câmaras municipais, dentro desta janela horária, fixar o horário de encerramento. Em Braga, por exemplo, a Câmara Municipal definiu as 23 horas como o horário possível de funcionamento dos estabelecimentos de comércio. Ficam de fora da obrigatoriedade de encerramento dentro desta janela horária os estabelecimentos de restauração e similares, os estabelecimentos de ensino, culturais e desportivos, as farmácias e parafarmácias, as clínicas e consultórios médicos, as atividades funerárias e os estabelecimentos de renta-car. No caso dos estabelecimentos de restauração, exclusivamente para efeitos de serviço de refeições no próprio estabelecimento, mantém-se em vigor a possibilidade de admissão de novos clientes até às 24 horas e o encerramento até à 1 hora da manhã. De igual modo, nos estabelecimentos de restauração e similares, que prosseguam a atividade de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega ao domicílio, mantém-se também em vigor o horário de encerramento à 1 da manhã, porém, fica interdita a venda de bebidas alcoólicas no âmbito desta atividade a partir das 20 horas. Nos restantes casos, como é o caso dos cafés, pastelarias e salões de chá, o horário de encerramento terá de ocorrer até às 23 horas ou até em horário anterior, caso assim seja determinado pela respectiva Câmara Municipal. É proibida a venda de bebidas alcoólicas em estações de serviço ou impostos de abastecimento de combustíveis. A partir das 20 horas, esta proibição é extensível aos estabelecimentos de comércio alimentar, nomeadamente minimercados, supermercados e hipermercados. É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso público, exceto em esplanadas de estabelecimentos de restauração e similares. Porém, o consumo de bebidas alcoólicas em esplanadas a partir das 20 horas só é admissível no âmbito do serviço de refeições. Nos estabelecimentos comerciais, as áreas acessíveis ao público devem observar a regra de ocupação de 0,05 pessoas por metro quadrado, ou seja, uma pessoa por cada 20 metros quadrados, com exceção dos estabelecimentos de prestação de serviços. Devem ser adotadas medidas que assegurem um distanciamento físico de 2 metros entre as pessoas. São proibidas as situações de espera no interior dos estabelecimentos de prestação de serviços, devendo os operadores recorrer a mecanismos de marcação prévia. Sempre que possível, devem ser definidos circuitos específicos de entrada e saída dos estabelecimentos utilizando portas separadas. No caso dos estabelecimentos de restauração de bebidas, a ocupação no interior dos estabelecimentos deve ser limitada a 50% da sua capacidade, devendo-se assegurar um afastamento entre mesas, mas sensivelmente a um metro e meio. Até às 20 horas dos dias úteis, nos estabelecimentos de restauração em similares, que se localizem a menos de 300 metros de um estabelecimento de ensino básico, ensino secundário ou ensino superior, é proibida a permanência de grupos superiores a 4 pessoas, exceto se forem do mesmo agregado familiar. Nas praças de alimentação dos centros comerciais, é igualmente proibida a permanência de grupos superiores a 4 pessoas, salvo se forem do mesmo agregado familiar. Os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços devem disponibilizar uma solução desinfetante cutânea junto de todas as entradas e saídas dos estabelecimentos e no seu interior, quer para clientes, quer para trabalhadores. Os operadores económicos devem promover a limpeza e desinfecção diária e periódica de todos os espaços, equipamentos, objetos e superfícies com os quais haja um contacto intenso. Devem também promover a limpeza e desinfecção antes e após a utilização de cada cliente, de terminais de pagamento automático, objetos, produtos, utensílios que estejam em contacto direto com os clientes. Os estabelecimentos de comércio a retalho e prestação de serviços devem atender com prioridade os profissionais de saúde, os profissionais das Forças de Segurança, das Forças Armadas e também os profissionais dos serviços de apoio social. Os estabelecimentos de comércio a retalho e a prestação de serviços devem informar os seus clientes de forma clara e visível sobre as novas regras de ocupação máxima dos estabelecimentos, acesso, atendimento, funcionamento, higiene e segurança e outras que se considerem relevantes para o funcionamento do estabelecimento. A Associação Comercial de Braga apela a todos os seus associados ao cumprimento rigoroso de todas as normas e recomendações da Direção-Geral de Saúde e disponibiliza os seus serviços técnicos para o apoio e esclarecimento de qualquer dúvida de qualquer empresário. Cuide-se, cuide-te todos.